E aí galera, como estão vocês? Seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal Tive um tempinho parado aí Mas vamos tacar e vou tentar largar mais vídeos Agora sobre fitness e treino, dieta, essas paradinhas E pra começar, a gente vai fazer agora o desafio 40-40-20 Se não conhece, espera aí que já vai saber o que é Segue a vinheta, é nóis Funciona assim esse desafio Eu propus pra minha namorada Como a gente tava muito desregrado pra dieta O show continua bom Mas a nossa dieta é muito flexível A gente come muito fora, come em restaurantes Batendo os macros, mas mesmo assim Acaba atrapalhando um pouco nos resultados Então eu fiz uma proposta pra ela Pra gente fazer um desafio Pra começar com uma semana Esse desafio 40-40-20 Por que 40-40-20? 40-40-20 são os macronutrientes A divisão de macros que a gente vai usar no desafio São 40% proteína, 40% carboidrato e 20% gordura A gente vai primeiro calcular a quantidade de calorias que precisamos diariamente E vamos fazer um déficit calórico de aproximadamente 400 calorias E vamos dividir nessa proporção 40% proteína, 40% carboidrato e 20% gordura Que é a proporção que eu mais gosto, que eu recomendo pra todo mundo Já falei algumas outras vezes pra vocês Então continuem acompanhando Eu vou postar como tá sendo Esse desafio aí de uma semana Quem quiser tentar aí em casa também Pode tentar, me marca aí Ou se tiver alguma dúvida Pode me mandar também Pode mandar nos comentários ou no meu Instagram Deixa eu mostrar então pra vocês Como é que tá o shape Vou mostrar aqui no espelho Tá melhor Então é o seguinte Tá sim o shape Deixa eu ver se tá foco Não tá tão embaçado Mas também não tá tão seco Tô com um volume bom 96 quilos, mais ou menos Só que eu quero chegar em torno de 110 quilos Então a gente vai ter que fazer um trabalhinho bom aí, né Ah, não consigo levantar Não consigo levantar Mas a perna tá boa Tá boa ainda E tamo junto Espero que vocês gostem Dos novos conteúdos que estão por vir Deixa um comentário aí pra ajudar Se inscreve no canal Indica Indica pra galerinha Indica pra gurizada E tamo junto Até o próximo Models Popping Bottles E aí E aí E aí E aí Tchau.